Acompanhe agora a variação na ocupação de leitos de UTI destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares, em Ribeirão Preto, na segunda passada estava 95%. Terça, quarta e quinta baixou para 93%. Sexta e sábado voltou aos 95%. Segunda, 94%. Terça, 93%. E hoje caiu para 91%. Em Franca, segunda-feira da semana passada, teve índice de 79%. Terça, 95%. Quarta, 88%. Quinta, 90%. Sexta, queda para 87%. Sábado, 88%. Segunda, chegou a 95%. Terça, 92%. E hoje os dados não foram divulgados. Em São Carlos, a taxa estava em 90% na segunda passada. Terça, quarta e quinta bateu os 93%. Sexta, queda para 90%. Sábado, 90% também. Segunda, 93%. E terça, alta para 97%. Hoje os dados ainda não foram divulgados. Em Araraquara, segunda passada, a taxa era 99%. Terça, 96%. Quarta, 97%. E quinta, uma queda considerável para 84%. Sexta, caiu mais, 82%. Sábado, 83%. Sábado, 83%. Segunda foi para 87%. Terça, 89%. E hoje voltou para 87%. Em Sertãozinho, de segunda a sábado da semana passada, o índice ficou em 100%. Desde esta segunda-feira, os dados ainda seguem em 100%. E hoje, o índice ficou em 100%. Ainda não foi para 85%. O índice ficou em 100%. Então, da segunda-feira. E hoje vai começar a ser videoром. E hoje vai começar. E hoje vai passar agora. E hoje vai começar. E hoje vai começar. E hoje vai passar. O índice afirmamento queulha é 60%.